Bom dia! É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV Ice, nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Olha pessoal, eu tenho muitas novidades para apresentar no nosso programa querido e caloroso que invade a sua casa nesta manhã. Olha, o nosso convidado de hoje para ser entrevistado é o querido Pedro Santos, presidente da Petroliga. Mas antes, eu quero mostrar uma novidade incrível que eu estou usando, que são as joias. Você vai saber daqui a um pouquinho. Anel em zircônias vermelhas com micro zircônias brancas. Falande, o anelzinho de falande também, tem micro zircônias. Olha que gracinha, que delicado. E os brincos, os brincos também, com a pedra vermelha e micro zircônias. Ai, é um luxo, não é? Vocês gostaram? Ah, não posso esquecer da corrente, o cordão. Corrente corda com bracelete e micro zircônias. Todas as peças são banhadas a ouro com garantia. Divas semijóias. Bom dia, Pedro. Bom dia, Teresa. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pelo convite e pela participação do seu programa. Agora, Pedro, eu gostaria que você respondesse a primeira pergunta, que explicasse para nós o que é a Petroliga. É, a Petroliga, quando começou, era uma liga apenas de futebol, que tinha os seus campeonatos, tinha o foco principal do Futebol Society. Aí, com o passar do tempo, virou o Futebol 7. Então, é a liga que tem oficial de Futebol 7 na cidade, que organiza torneios. O foco principal dos torneios é o campeonato adulto, mas a gente organiza outros torneios de crianças, eventos que as crianças participam para contribuir de cunho social. Então, é uma liga de futebol que tem outras coisas junto com a liga. Além, não é só o futebol, tem uma parte social e tem outras partes também dentro da liga. Sim. E onde fica a Petroliga? Dá um endereço para o pessoal de casa. A Petroliga, ela fica na rua Monte Caseiros, 240 no centro. Ela fica dentro do Colégio São José. É na parte de cima. Quem olha ali de baixo, eu acho que não tem o campo, mas é bem lá em cima mesmo. Tem um campo lá em cima e acontecem todos os jogos, todos os eventos da Petroliga acontecem no campo lá dentro do Colégio São José. Sim, é um super ginásio, por sinal, né? É muito bonito. Eu participei daquele evento com vocês e realmente vale a pena subir. Agora, as pessoas que queiram participar, tem treinamento para jovens que que querem ingressar no futebol? Na verdade, esses campeonatos, o pessoal já vai com o time montado. Tem um time de amigos, ele faz a inscrição e já vai com o time montado. Não chega a ser seletivo, essas coisas, não tem. O pessoal já vai com o time certo para disputar as competições. A gente tem, igual o campeonato brasileiro, série ouro, prata e bronze, que é como se fosse a primeira, segunda e terceira divisão. Então, ah, eu tenho um time, quero entrar agora, eu vou começar na terceira divisão. Aí eu vou ter que subir até chegar na primeira divisão. Porque quando a gente começou o campeonato, já tinha algumas equipes. Depois, quem foi entrando, entrava na prata. Aí, ano passado, a gente implantou a terceira divisão. Então, para começar a jogar conosco lá, tem que começar na terceira para ir subindo até a primeira. É um negócio que fica atrativo para os times que tem, ah, vou subir divisão, vou descer divisão. É um negócio que fica mais atrativo para os times participarem. Ah, entendi como funciona. Agora, quais os principais eventos realizados pela Petroliga? Principalmente, né, com você como presidente. Os campeonatos adultos, no ano, a gente tem quatro eventos por ano. Tem a Copa Petroliga, que é como se fosse o início de temporada das equipes. Que mistura as equipes das três divisões. E tem equipes novas também, que estão querendo ingressar na Petroliga e eles participam. Então, essa Copa sempre tem 32 equipes. Ela abre o ano, já está ocorrendo. Esse ano, ano passado, a gente usou, como teve a Copa do Mundo, a gente fez um mundial, que cada equipe assumiu a camisa de uma seleção. Foi bem interessante também. E a gente manteve essa forma de disputa com as 32 equipes, misturando as três divisões. Aí, a partir de maio, começam as principais competições, que é a primeira, a segunda e a terceira divisão. A primeira divisão começa em maio. A segunda divisão começa mais para o final de maio, porque elas alternam de 15 em 15 dias, tem cada uma competição. E a série bronze, que é a nossa terceira, a gente vai começar só depois de junho e julho. Porque, de repente, tem equipe querendo entrar nova. Se a gente começar todas as competições, a gente fecha. Ninguém pode entrar mais em competição nenhuma oficial. Então, a gente dá esse intervalo para todo mundo se programar e poder disputar o torneio. Porque o torneio dura o ano inteiro, vai até novembro. Então, para não ficar nenhuma equipe fora, a gente faz esse esquema. Entendi. O Pedro, agora, um assunto bem importante, que vai poder movimentar com todas as pessoas, com a cidade, com todo o município. E é um trabalho bem bacana que você tem desenvolvido, né? Os trabalhos beneficentes. Daqui um pouquinho, mais para frente, nós vamos conversar sobre isso. Mas fala um pouquinho sobre a Copa da Petroliga, de doação de sangue. E o que é preciso para participar? A gente aproveitou esse gancho. Como a gente tem 32 equipes disputando esse campeonato, eu tenho um amigo que trabalha no Banco de Sangue. Ele me convidou para ver como é que estava a situação lá. Porque, como ele viu que eu faço esses eventos beneficentes há algum tempo, ele me convidou para ver como é que está a situação do Banco de Sangue. Porque o Hospital Santa Tereza, ele acaba abastecendo quase a cidade toda. Só o SMH, que tem o seu Banco de Sangue próprio, o resto é tudo abastecido pelo Santa Tereza. Então, a gente sentou para poder fazer um negócio que o futebol acaba tendo um apelo grande na cidade. E a Petroliga tem tido um apelo muito bom, graças a Deus, que com os eventos beneficentes, as pessoas têm abraçado as campanhas que a gente tem feito. Então, a gente resolveu unir esse campeonato que já está tendo, da Copa Petroliga, com o Banco de Sangue. Então, a gente vai fazer uma competição entre as equipes que estão disputando o campeonato, elas disputando também quem leva mais doadores para o Banco de Sangue. E quem pode doar? Tem algumas restrições. Quem teve hepatite não pode, quem fez tatuagem com menos de um ano não pode. As mulheres que estão amamentando até seis meses não podem. Maiores de 69 anos também não, menores de 16 também não. Mas, de resto, a maioria pode doar. Uma pergunta que muitos fazem, tem que estar em jejum, não pode comer antes, não precisa estar em jejum, só não pode consumir comida gordurosa quatro horas antes de doar. Porque, senão, vai chegar lá, vai ter uma restrição, vai ter que voltar outro dia para doar. Mas, isso é uma restrição temporária que depois a pessoa pode voltar. Alguns já tiveram restrições dentro dessa campanha mesmo, já voltaram e já fizeram sua doação novamente. Entendi. Agora, para participar, por exemplo, para se aliarem à Petroliga, o que é necessário? Por exemplo, eu vou lá, vou doar meu sangue e como que eu posso estar junto participando com a Petroliga dessa campanha? É porque o que acontece? Para estimular as equipes, chamar os doadores para o time deles, a gente vai fazer uma premiação para os três primeiros colocados. porque não vai ser quem vai ganhar, não vão ser os mesmos. Pode ser os mesmos que vão ganhar o campeonato, mas a gente fez isso para atrair o pessoal, criar aquela disputa, ah, eu tenho que ficar primeiro que... Não é uma forma de comprar a doação, é uma forma de agradecer o empenho das equipes. A gente traçou uma meta de 700 doadores com banco de sangue. É um negócio que vai atender, o pessoal pensa, ah, vai ficar um bom tempo abastecido. Isso vai rápido, porque todo dia tem que entrar entrando paciente lá, está precisando. Então, é uma meta pequena, porque a gente fez um cálculo, só jogando a Petroliga tem mais de 630 atletas. Então, se cada atleta doar ou arrumar alguém para doar no seu lugar, a gente já chega quase na meta dos 700. E se cada um for com um amigo, a gente quase dobra essa meta. Então, é um negócio que a gente estipulou para as equipes, essa premiação. E quem for doar em nome das equipes tem que chegar lá na recepção, falar que a campanha da Petroliga tem que frisar, porque tem outras campanhas, tem gente que doa também avulso, então tem que frisar que a campanha da Petroliga para poder contar para o time e falar, ah, eu vim doar para a campanha da Petroliga, para o time e tal. Ou então, se, porque a gente estava no início, a gente estava tendo algumas restrições, que tinha gente que não queria doar porque, ah, eu não conheço time nenhum, eu não vou ajudar o time que eu nem conheço ninguém, às vezes tem alguém lá que eu não gosto, sei o quê. Aí eu consegui, com o banco de sangue, a gente criou uma pasta da Petroliga. Então, quem for doar em nome da Petroliga, entra no ranking e a Petroliga está nesse ranking também. Eu também botei isso porque, até para estimular os times, falar, pô, os mais interessados em ganhar a premiação são os times. Os mais interessados em ganhar a premiação são os times. E a Petroliga está correndo mais atrás do que os times e já levou mais doadores que os times. Então, isso é até uma forma de estimular mais a disputa entre eles. Porque, se às vezes, ah, a Petroliga está liderando e os 32 times não conseguiram botar nem 10 doadores. Então, isso para criar uma rivalidade. Então, quem quiser participar e não tiver uma equipe, porque às vezes, ah, meu amigo está no time tal, vou dar para o time dele. É só chegar lá e falar Petroliga do time do fulano. Se não quiser, é só chegar e falar, é a campanha da Petroliga que também vai estar contando para a gente bater essa meta mínima aí de 700 doadores. Entendi. Antes de continuar com esse assunto, que eu quero saber mais detalhes e também falar a respeito dos demais eventos beneficentes, eu gostaria agora de apresentar para vocês um outro assunto, tá? Eu quero que vocês assistam o vídeo do evento de domingo, inauguração de mais uma servidão aqui no nosso município. Confiram! Hoje é dia de festa, além da comemoração do Dia Nacional da Mulher, nós estamos também em outra comemoração aqui muito especial. A inauguração oficial e nomeação da servidão ao Fremio Otis da Luz, aqui no bairro. Graças ao vereador Tiago Damascena, é claro, que também está sendo homenageado. Bom, a comemoração conta com a banda Cheiro da Terra, com os integrantes de Rolves, Fábio Guedes e Ciano Fiuza. Tudo isso acontecendo aqui, com esse show maravilhoso, no bar Antônio Luiz Alves. Para vocês agora, acompanhem em volta. Eu me conheço, meu nome é Cláudio, eu trabalho com o vereador Tiago Damascena, e eu estou muito feliz de voltar aqui no bairro da Glória mais uma vez, juntamente com o meu vereador Tiago Damascena, meu amigo, meu amigo, para nomear essa servidão. E eu quero dizer para vocês, que essa servidão nomeada, ela fica como logradouro público, ou seja, não pode colocar portão. E fica muito mais fácil nós tentarmos benfeitoria para o lugar. E o primeiro passo do vereador Tiago Damascena é tentar, é conseguir uma arte como luminária no meio dessa servidão. E eu quero afirmar para vocês, que o vereador Tiago Damascena adotou o bairro da Glória. Adotou o bairro da Glória. Um convívio, uma caminhada, que amanhã, mais do que conhecidos, que nós possamos construir uma amizade. Amizade como essa que eu tenho com o meu amigo Claudinho, que é uma pessoa que eu acho que a gente cansaria, se eu ficasse aqui elogiando a tarde inteira, eu não conseguiria dimensionar o tamanho, a força e o valor que o Claudinho tem. O Claudinho, eu falo sempre, ele é o nosso colaborador, junto com o nosso grupo político, com certeza o mais importante deles, o mais empenhado. E muitas vezes, muitas vezes, no caminho da política, que é um caminho árduo, é o Claudinho, quem está ali do lado, não deixa a gente perder o foco. E não deixa a gente perder o foco e saber qual é a nossa verdadeira responsabilidade. Hoje, com essa inauguração, que é uma coisa simples, é uma coisa singela, é uma nomeação de servidão, não cabe a gente aqui também ficar inventando ou dizendo que é mais do que isso, ou que a gente está trazendo algumas coisas muito importantes, mas é muito importante essa homenagem, principalmente pelo nome que carrega essa servidão. O senhor Alfredo, em Lote da Luz, esse mineiro, esse mineiro de Santana do Deserto, que morou por mais de 34 anos nessa comunidade, e eu tenho certeza que hoje é uma homenagem que é para o senhor Alfredo, quer que ele esteja, e eu tenho certeza que, nesse momento, ele deve estar olhando por nós e abençoando a todos nós. A família do senhor Alfredo, eu tenho certeza que hoje se sente bastante homenageado e orgulhoso por um trabalho de uma vida que o senhor Alfredo se dedicou, não com a família, aos filhos, mas também ao bairro, à comunidade, aos vizinhos, aos amigos. Então, hoje nós estamos celebrando, sim, celebrando a vida de uma pessoa que viveu bem e que conseguiu construir amizades nessa vida. Portanto, para não me alongar mais, eu só quero deixar aqui claro que eu estou muito honrado, eu me sinto muito honrado de hoje poder ser um porta-voz dessa homenagem, assumo aqui esse compromisso e quero me tornar cada vez mais próximo de vocês. não vou aqui fazer qualquer tipo de promessa do que vai ser feito ou do que a gente vai fazer, porque, como vocês sabem, todas as minorias para qualidade de vida não dependem só de mim, dependem de todo o sistema político, dependem da Prefeitura, dependem da Câmara, dos outros vereadores. Somos todos nós trabalhando em conjunto, mas o que eu posso aqui é me comprometer que, chegando aqui na casa de vocês hoje, eu me sinto muito bem recebido e eu quero honrar esse respeito e esse carinho que vocês estão comendo. Sobre essa tarde maravilhosa de hoje. Como você falou, Tereza, é maravilhoso mesmo a poder estar aqui, junto com os moradores, junto com a família do senhor Alfredo, cuidar do nome a essa Ceguidão. É uma coisa simples que o mais velho eu acho que eu tenho a fazer, que é nomear a Ceguidão. E hoje eu não venho só aqui para a gente poder inaugurar essa nomeação, mas para a gente assumir um compromisso com os moradores da Ceguidão, com a família do senhor Alfredo, para a gente poder lutar para que essa Ceguidão possa estar cada vez melhor, para que tenha acessibilidade, para que nos dias de chuva não seja tão difícil para as pessoas que eu venho para pegar por ela, que ela se mantenha limpa. Enfim, fazer o nosso trabalho, a nossa responsabilidade. E eu só queria aproveitar e dizer que é um dia ainda mais feliz para que o Dia Internacional da Mulher, mandar um beijo para todas as mulheres e, principalmente, para a dona Alzira, a esposa do senhor Alfredo, que dá um bom ali para ser viva aqui no bairro da Ceguidão. Obrigada, Tiago. Parabéns por esse trabalho e por todos os votos do meu T.D. Félio. Obrigado, eu te acompanho. Também, parabéns por esse trabalho. Estamos aí à disposição. É isso aí. Em voga para vocês. Em viva para vocês. O bem vazio é a minha chassão Quem não vê mulher que está de prontinho Se ouve mulher brasileira Veja-se a mulher E a sua rua foi um pai Mulher brasileira E a sua rua foi um pai Que bacana, parabéns mais uma vez Ao querido vereador Tiago Damaceno Viu só Pedro, que trabalho bacana, né, na comunidade? É verdade Então Aproveitando ali, vendo o Tiago Damaceno Um dos eventos beneficentes que a gente fez Foi até ajudar uma instituição que o Tiago Damaceno trabalha Que é o projeto Sadias No ano retrasado a gente ajudou o projeto deles Foi, cada ano a gente tenta ajudar um projeto Teve um ano que foi um projeto do Tiago Olhando ele ali no vídeo, agora eu lembrei Lembrei disso Legal, muito bom E por falar em projetos, em eventos Vamos falar um pouquinho agora dos próximos eventos beneficentes O que você já tem em mente? De trabalhar com a Petroliga Você é à frente disso tudo como presidente? Dois eventos são certos esse ano A gente tem o Natal Que já é um evento que entrou no nosso calendário O evento de 24 horas de futebol para o Natal Esse ano a gente vai repetir também o concurso da Musa Que ano passado deu o que falar Foi muito bom, né? Deu uma repercussão boa A gente conseguiu até mais doações Para o pessoal que participou do evento E o evento do meio do ano da Campanha do Agasalho também é certo Esses dois, com certeza, esse ano vai ter Os outros do Dia das Crianças A gente está dependendo de algumas coisas Mas vamos tentar fazer o maior número possível de eventos O do Natal e a Campanha do Agasalho são certos São certos, né? Falar nisso, eu vou até mandar um grande beijo aqui Para a Thais Luzente, a nossa Musa da Petroliga Que eu tive o prazer de poder produzir esse evento Em parceria com a Petroliga E eu estou junto, estarei também agora no final do ano E olha, as moças, muita procura Uma seleção muito grande foi feita já antecipada Nós pré-selecionamos meninas E realmente nós tivemos um resultado muito bom, não é Pedro? Isso é verdade A repercussão foi muito positiva Além de ser um evento beneficente Isso também foi um atrativo que na cidade Ninguém nunca pensou Então foi um negócio que chamou bastante atenção Chamou bastante atenção E meninas lindíssimas Bom, Pedro, eu queria que você deixasse uma informação Caso alguém queira entrar em contato com você Um endereço de e-mail, alguma página Você poderia passar isso para as pessoas? É, a gente tem a nossa página no Facebook Que a gente posta a maioria das coisas Às vezes tabela, horário de jogos A gente posta no Facebook Parte mais visual Mas a gente tem o site Que o site tem todas as informações Tem telefone de contato, tem tudo O site é www.petroligaf7.com.br É www.petroligaf7.com.br Lá tem o canal de comunicação Tem o Fale Conosco Tem os telefones Tem o meu telefone, tem lá também Então quem quiser participar das ações sociais Quem quiser participar dos campeonatos É só entrar no site lá que tem tudo A página no Facebook é Petroliga, separado Quem quiser também curtir A gente está sempre atualizando Tudo que está no site A gente tem também na página do Facebook O site, a gente tem a foto de jogador Tem cadastro das partidas É um negócio mais elaborado Mas o Facebook também A gente faz atualização ao vivo dos jogos Aí é pelo Facebook Quem quiser acompanhar Ah, pô, meu amigo está jogando Eu não posso ir porque está chovendo Acompanha na página do Facebook Porque vai saber quanto é que está o placar na hora Lá em tempo real Muito bem E fala um pouquinho também da rádio Como que as pessoas fazem Para poder acompanhar você No programa que você apresenta Isso, a gente tem um programa também Numa web rádio Que é o grupo SS Vida Grupo SSvida.com.br O programa, ele é inédito Às sextas-feiras, 22 horas Ele vai ao ar nessa web rádio O nome do programa é Petroliga Esporte É um programa que a gente fala de Tenta falar mais do Futebol 7 Que é o que a gente trabalha Mas a gente sempre fala de todas as modalidades Alguma coisa que tem acontecido na cidade Se passar para a gente A gente comenta no programa também O foco no Futebol 7 Mas é um programa de esporte Quem tiver alguma coisa para falar do esporte na cidade Pode mandar para a gente também Muito bem Agora eu quero dar um recadinho Chamar a atenção de vocês No próximo programa Eu estarei falando para vocês sobre moda E um ótimo tema Vai ser a Carmen Stephans Que teve essa semana A inauguração e o lançamento Da moda outono-inverno Então, por favor, fiquem ligados Quinta-feira que vem Não percam que eu estarei mostrando para vocês Essas novidades que estão maravilhosas E outra coisa que eu quero falar Quero lembrar vocês Do sorteio Nosso sorteio Na última quinta-feira de cada mês Onde vocês vão concorrer A semi-joias Perfumes E outras novidades Então, por favor Mandem e-mail Para Programa Envogatv Arroba Hotmail.com Ou Entre na nossa página Programa Envoga E coloque lá O seu nome O seu telefone Por mensagem Que você também Estará concorrendo Através do sorteio Que nós vamos fazer Anotando o seu nomezinho E depois fazendo esse sorteio Para que você possa ganhar Um prêmio Do programa Envoga Tá? Então aqui agora Eu vou me despedir Do meu querido amigo Pedro Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa E pode ter certeza Que nós estaremos com você Eu pessoalmente Como acompanhei o último evento Que você me convidou Gostei muito Quero continuar Trabalhando em parceria com vocês E você pode contar comigo Com o pessoal aqui Do canal Da TV Ice Tá bom Pedro? E Muito obrigada mesmo E eu Quero que você Se você Fica à vontade Para dar um recado Aí Para o pessoal De casa Eu agradeço O espaço Que você sempre Tem dado Agradeço a parceria Que sempre envolvendo Um público grande Aumenta sempre A repercussão Dos eventos E gostaria de convidar Mais uma vez O pessoal Para o principal O principal evento Que vai ter Nesse primeiro semestre Da Petroliga Que é essa campanha Da Petroliga De doação de sangue Então se você Se você é doador Ou se não é doador Pensa um pouquinho Nessa campanha Que a gente tem Uma meta mínima De 700 pessoas Então aguardamos vocês No banco de sangue Do Hospital Santa Tereza É só chegar na recepção Antes da triagem Falar que é a campanha Da Petroliga Se você tiver alguma equipe Que simpatiza Fala o nome da equipe Se não Só fala o nome Da campanha da Petroliga Que já está valendo Então peço a colaboração De todos Quem quiser ir com Grupo de amigos Grupo pessoal do trabalho A gente tem divulgado A foto do pessoal Que tem mandado para a gente A gente está divulgando o evento Tem tido uma repercussão Muito boa Porque todo mundo está vendo O pessoal se mobilizando Para salvar vidas Que é o principal intuito Dessa campanha Muito bem As nossas candidatas Também estarão fazendo parte Dessa campanha De doação de sangue Junto à Petroliga Aqui eu me despeço Até quinta-feira que vem Neste mesmo horário Às 10h30 Com um grande beijo No coração de vocês E até Até E até Tchau 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 Tchau